Ilha de Creta. Será que a gente vai conseguir salvar a Xanastácia? O Minotauro. Quinto episódio. Pra entrar e sair daqui sem se perder, só tem um jeito. Usar o mesmo método que o Teseu usou pra enfrentar o Minotauro. Marcar o caminho com um carretel de linha. O problema é como é que você vai arrumar um carretel de linha na Ilha de Creta. Onde arrumar um carretel? Não sei. Eu sei onde arrumar três. Serve? Três carretéis? Onde? Só digo se você responder o meu enigma. Que é que quanto mais se enxuga, mais fica molhado. Isso não é hora de dar uma desfinge milhar. Diz logo, onde você achou esses carretéis? Calma, Pedrinho. Não é preciso resolver o enigma. É óbvio que ela trouxe os carretéis dentro da canastra, não é? Bárbara, é você. Eu aposto que você não sabia que a resposta certa é a toalha. Se eu fosse as fias, eu te devorava. Vê aqui, minha canastra. Chega pra lá. Toma. Pronto. Já tá todo mundo em carretelzado. Toma. Ninguém vai acreditar quando eu contar que aquela jararaca da cuca veio aqui e deixou esse montão de presente comigo. Vão pensar que é coisa do saci que tá me deixando doido. É só falar o coisa ruim e ele aparece. Mas sai pra lá, atentado. Mas eu não vim te atentar não, tio Barnabé. Só o senhor pode me ajudar. Esse sítio também é um virado ao contrário. A cuca vem aqui e me deixa esse monte presente. O saci me pedindo o favor. Agora só falta o rabicó me oferecer um petisco. Pois o que eu vim me pedir é justamente pra ajudar a te fazer essa conclusão. O senhor não conhece nenhum remédio pra resfriado, não? Mas eu já não te dei a receita. Não. Aquele era pra curar resfriado. Agora eu quero pra pegar resfriado. Ah, conta direito essa história sem pé nem cabeça, seu pestinha. É que o remédio que o senhor fez era pra cuca. E deixou a bruxa boa. Boa do resfriado e boa do coração. Boa de sentimento. Boa de afeto. Boa de uma bondade que já tá me dando nos calos. Eu não aguento mais. É capuné. É beijinho. É, quem planta vento colhe tempestagem, né, saci? Se eu sumesse que a resfriada era cuca, eu não tinha dado era remédio nenhum. Então, bicho, o que não tem remédio é mediar a mista. Esse aqui não tem cura. Como é que esse moleque levou meu pito de novo? Vai começar. Ó, filhos. Nova geração da linhagem de Cádimo. Por que estão prostrados nesses degraus com lamentosos cantos e gemidos? Toda essa gente é filha dele, vó? Não, querida. Édipo chama de filhos todos os tebanos, porque ele era um rei amado por todos. Silêncio, Meteca. Ele me chamou de Meleca. Meteca. É como chamamos os que não são daqui. É o mesmo que estrangeiro, querida. Por que estão aí prostrados? Algum temor? Desejam alguma coisa? Fala que eu estou aqui para ajudar em qualquer necessidade. Eu seria um homem sem sentimento. Se não me comovesse diante desse espetáculo. Gente, o cara de bolo tamanho do minotário fica fazendo aqui dentro desse labirinho. Brincão de esconde-esconde? Na verdade, Emília, o labirinto foi construído para aprisionar o monstro. Você sabe, ele é muito perigoso. Ele se alimenta de carne humana. Então, eu e você andamos correndo de perigo. Se me não tal fosse como uma vaca mocha, você estava frito. Meu carretel acabou. Passa o selvo, esconde. A prima não tá? Segui na hora certa. Eu aposto que nos livros da prima tem alguma coisa para fazer voltar a maldade da prima. Ah, eu acho. Feitiço de encerca bondadosa. Isso é como diz o pedrinho. É patata. Primo! Você aqui! Oi, minha irmã! Eu tava dando uma olhadinha aqui nos seus livros. Eu tava procurando uma receita de bolo. Ai, que coisa mais linda. Eu não sabia que você gosta de cozinhar. Mas não se acanhe. Fique sabendo que os melhores bruxos na cozinha são homens. Bom, eu fui dar uma voltinha para colher umas flores para enfeitar a minha gruta. Mas eu mudei de ideia. Eu vou dar essas lindas flores para o meu querido primo Sassi. Toma! Toma! São pra você. Agora, o beijinho da prima. Beijinho na bochecha. Aqui. Caralho! Oh, que loucura infeliz cometeste. Que espírito maligno foi esse que veio de encontro ao seu destino. Não terei coragem de te encarar, oh infeliz. Embora arde em meu peito o desejo de te fazer mil perguntas. Ai, ai, infeliz em mim. Para onde estou indo? Essa voz que ouço é mesmo a minha? Ai, espírito mal, em que abismo me precipitaste? A que extremo chegaste, fatalidade? Não chore, querida. É só teatro. Mas o senhor também está chorando. É verdade. O teatro grego emociona-me. Não me leve a pouco. Por que você tem alergia a fome? Sassi. Oh, priminho, ora, querido, desculpe. Por que você não falou isso logo? Você cuidou tão bem de mim quando eu fiquei doente. E eu aqui fazendo isso com você, ora. Ah, faz o seguinte. Você vai ficar aqui descansando um pouquinho enquanto a coquinha legal vai fazer um chazinho para nós dois. Não, primo, não. Eu tenho uma ideia melhor. É? Eu faço o chá e eu sei feita a gruta como você já tinha planejado. Ai. Ah, Sassi. Eu quero que você saiba que cada vez mais eu gosto de você. Ai, que moleque mais fofo. A Ita está cabrindo. E é o último, pessoal. Nossa. Vocês estão sentindo esse cheiro horrível? Você quer dizer essa caatinga fedorenta? Eu acho que nós chegamos na parte central do labirinto. O reduto da besta fera. Olha lá o catiposo. Um monstro de guampas.